Oi, pofermos e pofermas, bem-vindos para mais um vlog E hoje vai ser um vlog fashion Hoje eu vou mostrar o meu dia desfilando Então eu vou mostrar os bastidores do desfile de hoje, tá? Eu vou desfilar pela Fashion Running na marca Fruto, tá? Inclusive já estou com um look, ó, uma calça Ai, quase que eu caí É uma calça jeans Uma bota linda, tá vendo? Aqui tem essa bolsinha O cropped, né, um top E a minha jaqueta com o nome de Alparone Olha que linda Gostaram? Então daqui a pouco eu vou mostrar mais coisas para vocês Vou mostrar o look também que eu vou usar Espera aqui, eu vou pegar Hoje eu vou usar dois looks, tá? Eu vou abrir e fechar o desfile O primeiro vai ser esse aqui, ó Vai ser um look rosa e um look azul Por isso a minha make meio rosa, meio azul Meio transparente, bem glow, ó Uma jaqueta com essa manga linda que eu amei E um shortinho, tá? Então eu vou vestir e volto com vocês A atriz Ó, agora a gente tá aqui na correria, ó Tentando fazer mais rápido se possível Trocar roupa enquanto a gente fez, tá rolando, gente Vamos lá Essa foto também é pinta Deixa eu soltar mais um pouco Não tá dando pra encaixar no meu pé Ó, esse aqui é o meu look azul que eu contei pra vocês Vou colocar um óculos e mais uma pulseira, eu acho E um relógio A gente tá agora na correria Gente, é real Agora vai Entrou, foi Uh, uma vitória na vida A gente vai colocar a mecha também Mecha vermelha pra dar um tchan, né Meu look Aqui E é isso, agora Ó, olha como é que tá de festa Então enrolou o cabelo Você pega uma mechinha Dá uma enroladinha E coloca o tic-tac em cima e glow Pronto Bota o cabelo, ó E ó, fica natural Não é um tic-tac Natural com a luz do dia Então natural Quanto é a luz do dia Agora a gente vai colocar outra, né Porque são duas Dos dois lados Aí a gente vai colocar este bucket E este óculos aqui Então vestindo um look Preview da coleção verão 2022 Convido a paisarela A atriz Giovanna Alperoni Olha só Olha só Olha só E né Aavilha E tipo E tipo E tipo E tipo E tipo Previo E tipo E tipo E tipo E Lebens E tipo E tipo E tipo E tipo E aí, Zinha, é um prazer falar com você, a gente pode se abraçar mais mil reis para você, muito obrigada por você estar aqui com a gente nesse momento tão especial, desfile da Fashion Learning, você que desfila desde pequenininha com a gente, é um levantão muito grande de te ver com respeito, te ver fazendo esse sucesso, te ver sendo referência para todos os criatos, e vamos falar um pouquinho com elas? Vamos. Vamos fazer junto comigo, ó, um, dois, três, beijinhos!